Olá, que bom que você está aí conosco mais uma vez pela nossa TVTB, um canal de bênçãos para a sua vida. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial ao meu lado, um homem de Deus, o pastor Josué Gonçalves. E nós vamos agora conversar um pouquinho com ele. Eu tenho certeza que apesar de ser bem rapidinho aqui essa nossa conversa, vai ser uma conversa de bênçãos que com certeza vai abençoar a sua vida e a sua casa. Pastor Josué, muito obrigada por estar aqui. Obrigada por essa entrevista e boa noite. Boa noite, Rosana. É um prazer grande estar falando com vocês hoje sobre um assunto tão importante que é a família. Amém. O pastor Josué já há 20 anos, há mais de 20 anos o senhor fala sobre família, está dentro desse ministério. Mas eu queria, pastor, que o senhor falasse um pouquinho como que tudo isso começou na sua vida, em especial esse chamado de Deus. Veja, eu falei sobre evangelismo estratégico, missões urbanas, até 1990, quando Deus me chamou. Aí eu me lembro que eu realizei o nosso primeiro seminário para a família na cidade de São Bernardo do Campo, numa Assembleia de Deus, onde o pastor era o pastor Monteiro. E de lá para cá, nunca mais eu parei de trabalhar com família, entendendo o meu chamado, que é implantar a cultura do reino de Deus dentro das famílias. Certo. E o senhor foi criado, pastor, nasceu em lar evangélico? É, quando eu nasci, meu pai já era evangélico, membro da Assembleia de Deus, e já era um homem muito ativo na igreja. Então eu tive o privilégio de nascer num berço evangélico. Glória a Deus, mas o senhor chegou a trabalhar no meio secular, ou sempre o seu envolvimento foi com a obra de Deus? Sim, eu tive momentos assim de altos e baixos e tal, na adolescência principalmente, né? Todo adolescente eu acho que passa por essa experiência, às vezes um esfriamento na igreja e tal, né? Mas eu sempre estive envolvido na casa de Deus. Houve um período que eu trabalhei secularmente, mas em 1990, se não me falo a memória, então eu me desliguei da empresa onde eu trabalhava para me dedicar integralmente em favor da família dentro da igreja. Glória a Deus, pastor. E foi uma decisão fácil para você? Não foi porque eu tinha uma função muito boa na empresa onde eu trabalhava, e essa empresa, de certa forma, me dava uma estabilidade financeira, mas o chamado foi muito forte, minha esposa entendeu o chamado, nós aceitamos esse desafio e de lá para cá Deus tem só nos honrado. Glória a Deus, pastor. Eu estou levando aqui o nosso papo para esse lado, porque eu tenho certeza, né? Que muitas pessoas, às vezes, têm esse chamado de Deus, né? E o senhor conseguiu chegar a isso, dedicar-se totalmente ao evangelho, e construir esse ministério tão abençoado, que tem edificado tanto, não só a nossa nação, a igreja brasileira, mas também mundo afora. E eu queria, pastor, que o senhor falasse qual seria o segredo, digamos assim, de um ministério bem-sucedido. Olha, primeiro de tudo, a pessoa precisa entender o propósito do seu chamado. Eu costumo dizer que tudo aquilo que você faz e te dá muito prazer e alegria, tem a ver com a sua vocação. E quando você está fazendo aquilo para o qual você foi chamado, nasceu para fazer, não estressa, até cansa, porque nós somos seres humanos, mas não te deprime, é muito legal. Eu gosto do que o Maios dizia, você nunca vai encontrar um pássaro fazendo terapia porque está cansado de voar. E você nunca vai encontrar um peixe fazendo terapia porque está exausto, deprimido, de tanto nadar. Ou seja, eles estão fazendo aquilo para o qual eles nasceram. Quanto mais o pássaro voa, mais ele quer voar, quanto mais o peixe nada, mais ele quer nadar. Quando você faz o que você ama e isso lhe dá prazer, você, antes de qualquer coisa, você faz por prazer e não pelo dinheiro. Então é muito importante quando você entende o seu chamado. Por exemplo, eu entendi meu chamado. O meu chamado é implantar a cultura de Deus no seio das famílias. E com certeza isso tem a ver com cura, com libertação e com restauração. Então o segredo do ministério bem-sucedido é, primeiro, você tem que entender sua vocação, entender o seu chamado e, sobretudo, fazer com essa consciência. Olha, eu não posso fazer apenas pelo dinheiro. Eu preciso fazer pelo prazer de servir no reino de Deus. Aleluia! Glória a Deus, pastor! Então, por favor, quero que você, fechando esse nosso momento, essa conversa, deixe aí uma palavra, então, para as famílias, para as pessoas que estão aí nos assistindo agora. Eu sempre digo que a família é o nosso maior patrimônio, né? Se você perder seu dinheiro, você não perdeu nada. Se você perder sua saúde, você perdeu alguma coisa. Agora, se você perder sua família, você perdeu o seu maior tesouro. Por isso, tudo o que você fizer em favor da sua família, ainda é pouco diante daquilo que ela representa. Invista na sua família, proteja a sua família, ame a sua família, valorize muito a sua família. Porque um homem sem família é como um pássaro sem ninho. E a espinha dorsal da família é o casamento. Então, quando eu invisto no meu casamento, eu estou investindo na minha família. E a família, ela é a base de tudo. A família é a nascente do rio da civilização. A família é a oficina que modela o caráter do indivíduo. Por isso, nada é mais importante do que aquilo que se faz em favor da família. E, pastor Josué, nós estamos saindo aqui de um congresso abençoado em tanque tibetese. E a gente já quer saber, tem já uma previsão de o senhor estar voltando aqui em Itaperuna? Parece-me que o pastor quer que eu venha numa escola que ele promove de líderes aqui no próximo ano. E se eu puder, vai ser uma alegria muito grande. Glória a Deus, pastor Josué. Muito obrigada. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. E nós voltamos em breve aqui de novo com você pela nossa TVTB.